Talvez você esteja passando por um momento da tua vida que parece que deu tudo errado. E quem está ao redor, olha e fala, fechou a porta, deu tudo errado. Olha aí, chegou a enfermidade, deu tudo errado. Deu tudo errado no casamento, mas Deus fala assim pra você, não deu tudo errado. Estou no controle de tudo. Não deu errado porque a porta se fechou, filho, filha. Porque eu tenho outra porta melhor pra você. Não deu tudo errado porque a enfermidade chegou, porque eu tenho cura pra você. Não deu tudo errado em teu casamento porque eu restauro o casamento. É forte, sinto a presença de Deus. Deus tá falando forte com alguém. Você está aí triste? Tá com a cabeça baixa? Porque alguém falou, deu tudo errado ali, a porta se fechou. Talvez até alguém da tua casa, da tua família. Você fala, Cida, estou ouvindo dentro da minha casa. Alguém olhando pra mim, falando, deu tudo errado. A porta fechou. Olha aí, deu tudo errado, a enfermidade chegou na nossa casa. Cida, estou me sentindo tão triste. Cida, estou me sentindo tão humilhado. Deus fala assim, não deu tudo errado. Olha pra mim. Deus tá falando forte com alguém. Deus tá falando forte com você. Faz assim com as mãos. Olha Deus falando pra você. Não deu tudo errado. Eu tenho uma porta melhor. Não deu tudo errado. Eu tenho saúde pra você. Não deu tudo errado. Eu restauro o casamento. Não deu tudo errado. Eu vou fazer um milagre na tua vida. Vou te dar um sinal. Oramaná surianda lá. E você não pediu uma confirmação? Você não falou, Senhor, me dá pelo menos um sinal, Senhor. Senhor, me dá pelo menos um aviso. Senhor, fala comigo. Deus falou assim, vou te dar um sinal. Confirmando que a vitória vai chegar, sim. Vou te dar um sinal. Confirmando que está chegando, sim. Uma grande benção para a tua vida. Na maná surianda lá. Queridos, eu tenho um testemunho aqui. Eu vou falar pra você nesse vídeo. Que eu pedi uma confirmação pra Deus. No mesmo dia, Deus me deu a confirmação e foi forte. Você vai ver que Deus vai falar com você. A palavra de Deus fala no livro de Atos. Que Deus deu um sinal para os discípulos. Jesus fez uma promessa. Ele falou, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar só. Não se preocupe, não se desespere que vocês não vão ficar só. Eu vou para o Pai, eu vou rogar pra ele mandar um sinal que eu estou com vocês. Esse sinal vai ser algo sobrenatural, vai ser grande. E quando Jesus morreu na cruz do Calvário, eles acharam que deu tudo errado. Eles ficaram tristes. Eles ficaram se sentindo sozinhos. Eles esqueceram que Jesus falou, vocês não vão ficar só. Eu vou mostrar um sinal que eu estou com vocês. Vocês não vão ficar só. Mais um medo. Mais na hora que Jesus morreu na cruz. E quando Jesus foi para o sepulcro, eles ficaram apavorados. Mas Jesus veio e falou para eles, fica em Jerusalém. Quando Jesus foi ressuscitou, Jesus veio falar com eles de volta. Jesus falou, vocês não estão só? Não vou deixar vocês só. Eu vou falar para o Pai, enviar um sinal para vocês. E aí fica em Jerusalém, que eu vou mandar um sinal tão grande, que vocês vão se encorajar. Que vocês vão ver que eu estou com vocês. Em Atos 2, fala que eles estavam reunidos juntos, orando, esperando o sinal. E o sinal veio. Atos 2, no capítulo 1, fala assim, cumprindo-se o dia de Pentecoste. Estavam todos reunidos em concordância no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento, veemente impetuoso. E encheu toda a casa que estava sentada. E foram vistos por eles línguas repartidas, como de fogo. As quais pousaram sobre cada um. O sinal veio do céu. O Espírito Santo veio sobre eles. Eles sentiram que Deus estava ali com eles. Eles foram cheios do Espírito Santo. O sinal veio, sabe o que dizer? Deus mostrando para eles que eles não estão só. Eu vou estar com vocês. Esse sinal é que eu estou com vocês. Vocês vão continuar aqui na terra. Mas não só. Jesus foi para o Pai, mas ele não deixou os discípulos só. Ele mandou o Espírito Santo. E o sinal veio. E eles acreditaram. Queridos, Deus vai te dar um sinal sobrenatural. Você pedir uma resposta. Deus vai te dar um sinal tão grande. Que você não vai ter dúvida que Ele está com você. Você não vai ter dúvidas. Um dia eu falei para Deus. Deus, se o Senhor quer me enviar para vários lugares e falar da Tua Palavra. Me dá um sinal, Senhor. Fale comigo forte. Fale comigo hoje, Senhor. E passou o dia. E já era nove da noite. E eu falando para Deus. Me dá um sinal, Senhor. Eu achava que Deus ia falar através da Palavra. Que Deus ia falar através de uma pessoa. Que Deus ia falar através de uma pregação. Mas às nove da noite. A minha filha de seis anos. Estava brincando no chão. De repente ela parou de brincar. E ela veio diante de mim. E ela colocou assim o dedo olhando para mim e falou. Assim diz o teu Deus. Vou te levar para vários lugares. Para falar da minha Palavra. Quando você chorar, eu vou chorar. E quando você sorrir, eu vou sorrir. Assim diz o teu Deus. E eu falei para ela, por que você falou isso? Ela falou, por que Deus falou aqui? E hoje eu pergunto para ela. Depois de muito tempo. Muitos anos. Ela fala, eu não me lembro de nada. Porque o sinal era para mim. Porque Deus falou para mim. Assim vai acontecer na tua vida. Vai ser grande o sinal. Vai ser que tu és um amado Deus de poder. Sinto a presença. Mostra o sinal para essa pessoa. Ela vai ver que o Senhor é na vida dela. Amém, queridos? Amém, queridos? Coloca nos comentários. Eu creio que vai vir o sinal. E eu vou ver o poder de Deus. Eu vou ver que Deus está agindo na minha vida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deus abençoe. E eu vou ver que Deus está agindo na minha vida.